E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com a série ATS, a galera curtiu aí né, vamos dar continuidade, olha o mapa lá. Consegui pegar uma viagem aqui da última viagem que a gente fez né, se você não assistiu assista aí, tá bem bacana. De providência pra Manchester, tá? Eu vou tentar abrir todas as cidades próximas pra não deixar nenhuma pra trás e a gente vai expandindo o mapa pro lado esquerdo, beleza? Vamos nessa aí? É o Kenworth do próprio jogo, não é caminhão, não é mod né, do caminhão. O único mod que eu tô usando é do painel branco aí e a carga sim é mod, olha a carga que show de bola. Show né? Vamos ligar o marvadão aqui? Olha aí. Bem louco né? Bom, o GPS tá ali, vamos ver aonde que a gente sai aqui. É a que? Tem duas saídas? Não, é uma saída só. O Jean tá meio doidão. Eu acho que é aqui mesmo que sai né, vamos ver se o Jean acerta. O Jean, quem conhece o Jean já sabe que o Jean fica meio perdido nas coisas né. Vai vendo. Eu acho que é aqui mesmo, olha. Olha o tio limpando o pátio aí. E aí tio, beleza? Dá uma faxinada aí mano. Quase bato no carro. Calma tio, calma. O caminhão tá bravo aqui rapaz. Vai tio, vai, vai, vai. Tem que ter o número pra me falar né. O caminhão tem 13 marchas. Viajinha é curta, tá? É uma cidade próxima conforme eu falei no começo do vídeo. Eu tô tentando abrir todas as cidades próximas pra não deixar nenhuma pra trás. Pra vocês conhecerem o mapa né. Um tal de vai, um tal de vira. Calma aí tio, calma aí tio, calma aí. Pega o câmbio lá atrás. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Será que vai dar cerceiro até lá? Acho que não dá né. Cadê a caixa? Amém. Manchester, acho que é assim mesmo que se fala, Manchester, já é ruim em inglês, não entra não tio, é a buzinha de fusca. Vai entrar com tudo tio, não faz isso não. Bem que a gente podia buzinar e quem estivesse perto respondia né, seria show né. Pô o caminhão pede até mais marcha e não tem cara, olha o caminhão vai passar eu com tudo aí ó. Olha aí, ô tio vai devagar tio. Que isso, esse tá com pressa hein. Ó, esse caminhão tinha 17 marchas, vai vendo. Clolaram eu mano. Tinha 17 não, tinha 18. Nos próximos caminhões alugados eu vou testar pra ver até que marcha que vai. Eu tava sentindo mesmo que ele tava pedindo mais marcha, eu falei caramba, o caminhão tá pedindo mais marcha, por que que não vai? Que nem aqui ó, décima terceira, eu sentia que ele pedia mais marcha, era só puxar aqui ó, décima quarta. Eita, por isso que aquele caminhão passou a gente lá. Vou colocar o GPS de cego aqui né, se for com aquele outro GPS ali eu já fico perdido. Ó, ó, pego o câmbio. Ó, ó, pego o câmbio. E cai pra esquerda e cai pra direita. Manchester. 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 É aqui ó. Mais difícil né galera. Com certeza né. Vamo. Vamo. Ai. Não, onde deu o pontinho de acender ali. Eu não vi onde acendeu o pontinho. Pra estacionar. Nossa. Cadê? Cadê? Cadê o ponto? Deixa eu tirar a câmera aqui. Olha lá onde que tá lá. Onde que tá lá? Onde que tá a criança lá? Onde que tá a criança lá? Vai vim. Vai vim. Eu vou tirar a câmera lá. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Aqui é por cento horas agora. Eu vou bater no caminhão Do lado ali Beleza Agora a gente vem aqui do ladinho Do nosso caminhão aqui Ok Não, a gente pode vir mais um pouco aqui Pera aí Pode vir pra cá Pra gente não bater no caminhão ali, né Se quiser dar uma ajeitadinha A gente pode ajeitar aqui agora, né Pra ficar mais fácil Aí a gente não perde muito tempo Tá aí Estacionadinho Bacaninha Vamos desligar essa ref Puxar o freio de mão Desligar a lanterna Desligar o marvadão aí Tá aí, ó Deixa eu Tirar a câmera zero aqui Eu curto bater umas fotos, né Vocês estão ligados, né Vocês estão ligados Que o Jean Curte bater umas fotinhas assim, né Ó E vamos descarregar É isso aí Espero que vocês tenham curtido Deixem nos comentários aí O que vocês estão achando E o Jean vai estar respondendo Beleza? Bom, já sabe Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Outro lembreto Que o Jean deixa Sempre nos vídeos aí Lá na parte de cima Onde tem os inscritos do canal Os amigos do canal Tem uma engrenagem Clica naquela engrenagem E vai abrir um quadro Nesse quadro Você seleciona Que você quer receber Todas as notificações do canal Assim você não perde Mais nenhum vídeo Valeu Forte abraço Fui